Comemorações aqui no centro de Rolândia pela vitória do Flamengo e a obtenção do campeonato Taça Libertadores da América frente ao River Plate. Atenção do River Plate. Estão felizes? Estão felizes? Estão felizes? Estão felizes? Comemoração da torcida do Flamengo aqui no centro de Golândia neste sábado, logo depois do término do jogo. Estão felizes? Estão felizes? Estão felizes? Estou felizes? Pai, hoje é Flamengo Mas olha lá, eternamente Coríntia, aqui é Coríntia Irmão, jamais morrerei Aqui é amor pelo meu time Mas tá comemorando a vitória Comemorando a comemoração Dos meus parceiros aqui do Flamengo Graças a Deus, parabéns pra eles Mereceram, levaram demais, jogaram muito Mas aqui sempre será Eternamente Nos meus corações, Coríntia Tamo junto aqui Jornal de Rolândia, bem representado Caralho Farinha, porra, segue lá no Youtube Farinha, o Farinha é 10 Sobe lá, tchau Segura 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 No meio da torcida do Flamengo Três Corintianos Três Corintianos Três Corintianos Estamos encerrando por aqui este vídeo Espero que gostem Se gostarem por favor comentem Deem o like, compartilhem Inscrevam-se no canal Inscrevam-se